Música Sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a importância de entender as finanças na empresa. O empresário pode conhecer a empresa fazendo um diagnóstico das principais áreas, tendo controle e avaliação dos processos. Pode ser vendas, finanças, produção e a operação propriamente dita. Com isso lhe permite ter um conhecimento, possibilitando o empresário identificar problemas e situações que estejam afetando diretamente o seu resultado. Conhecer as finanças permite que o processo decisório fique mais assertivo, pois para tomar uma decisão é preciso ter a base da informação para agir. Você conhece as finanças da sua empresa no detalhe? Quer auxílio? Entre em contato! Estou aqui para lhe ajudar! Música